Bom dia pessoal, hoje eu venho com uma dica que é a cara do inverno, nutre, você tá louca, nem inverno não é ainda, a gente tá no outono Gente, eu sei que a gente tá no outono, mas é porque essa bebida, ela é a cara do ano inteiro, sabe? Você não precisa consumir ela só no inverno É porque quando chega no inverno, a gente tem aquela vontade, né, de consumir algo quentinho, né, igual chá, café, um leite com canela Então assim, o cappuccino, ele é a cara do inverno, mas eu, por exemplo, consumo ele o ano inteiro Inclusive nessa última viagem que eu fiz, né, gente, o que eu mais consumi lá naquele navio, mesmo com o sol pegando, foi o cappuccino A gente sabe que o cappuccino de verdade, ele é composto por café, leite, tem aquela espuminha ali por cima Mas nós brasileiros, né, acabamos adaptando aí, né, alguns ingredientes a mais pra poder dar o nosso toque Eu, pelo menos, adoro o cappuccino, se além do café, o leite, ele ainda tiver um pouquinho de cacau, canela Gente, não precisa nem colocar açúcar porque fica delicioso Mas quando a gente chega no supermercado, lá tem várias opções de cappuccino, né, pra gente poder comprar E ao meu ver, pessoal, ali na lista de ingredientes tem muitos ingredientes que o cappuccino de verdade não precisa ter Pra se fazer um cappuccino de verdade, você não precisa de gordura vegetal Você não precisa de uma quantidade absurda de açúcar E muito cuidado, porque muitas vezes esse açúcar pode estar sendo adicionado duas vezes na fórmula Lá pode estar escrito açúcar, xarope, xarope de glicose, maltodextrina Então, tudo isso é açúcar, beleza? Lá na bebida também tem fosfato tricálsico, dióxido de silício, xarope de glicose, né, que é o açúcar que eu mencionei pra vocês Inclusive, se você quiser saber se você está consumindo mais açúcar do que cacau, leite e canela, né, que é o que mais interessa no cappuccino É só você ficar atento à lista de ingredientes Se ela estiver lá entre os três primeiros ingredientes, inclusive se ela estiver como primeiro ingrediente Sinal que você está consumindo muita quantidade de açúcar, o seu cappuccino acaba ficando muito calórico E o que não é interessante, né, gente, não é isso que a gente quer Pensando nisso, eu quero te mostrar como você vai preparar e armazenar um cappuccino de verdade na sua casa E outra, toda hora que você quiser fazer, você vai fazer igual quando você pé, compra no supermercado Você vai abrir o armário, misturar em água quentinha e consumir, gente, super rápido Pra você poder fazer um cappuccino de verdade, você precisa apenas de dois ingredientes, né, que é o leite em pó e o café solúvel Se você tem algum problema com lactose, não tem problema, tá, você utilizar um leite zero lactose Gi, como que eu escolho um leite de boa qualidade? Você vai olhar lá nos ingredientes, o que eu estou usando é esse rótulo que eu estou mostrando pra vocês E lá, gente, tem que conter apenas vitaminas, minerais, a palavra leite em pó, tá, tem que estar como o primeiro ingrediente, né, uma vez que o leite que a gente está utilizando aqui é um leite em pó E se tiver também a palavra lecitina de soja, não tem problema, tá, mesmo assim o seu leite é de boa qualidade O segundo passo é você adicionar o seu café desolúvel É interessante que se você tem a criança em casa que vai ter acesso à bebida, que você utilize um café solúvel sem a presença de cafeína, tá, hoje em dia é fácil você encontrar no supermercado Como que você encontra um café de boa qualidade? Às vezes você pode encontrar na lista de ingredientes lá, sim, café solúvel ou café solúvel descafeinado Ou você, por exemplo, não encontra nada, apenas naquela parte da frente do rótulo Tudo isso que a legislação permite que quando um alimento tem apenas um ingrediente, que é aquilo que fala ali na página, né, na parte principal, né, ali na capa da embalagem Ele não é obrigatório ter a lista de ingredientes, beleza? Então, pra fazer o nosso caputino de verdade, eu acrescentei aqui o leite em pó, que eu já falei pra vocês Tô usando aqui também um café solúvel descafeinado, né, pra Maria Eduarda ter acesso Isso é muito interessante também pra você, por exemplo, que queira consumir à noite, né, como o café tira um pouquinho o sono, né, a cafeína É interessante também que se você quiser, você adiciona aí um café descafeinado Então aqui, ó, eu vou acrescentar, eu vou deixar tudo anotado aqui embaixo, a medida certinha Vou misturar aqui com o meu fuê Pronto, pessoal, aqui você já tem o seu caputino de verdade Como eu disse pra vocês, aqui em casa eu quis trabalhar um caputino, né, que todo mundo tivesse acesso e agradasse o paladar de todo mundo Pra isso eu trabalhei aqui uma receita, você pode adaptar ela na sua casa também Onde eu acrescento aqui, ó, cacau em pó Pra poder conseguir também um cacau em pó de verdade, na lista de ingredientes vale a mesma coisa do café, tá Ela tem que estar escrito cacau em pó Ou às vezes você nem encontra a lista de ingredientes pelo mesmo motivo que eu expliquei do café E agora, claro que não pode faltar de jeito nenhum É a canela em pó, inclusive a Maria Eduarda ama, dá todo um gostinho especial E quando você coloca também canela em pó, gente, o açúcar não faz falta Pelo menos pra mim não faz, tá Agora eu estou condicionando ele aqui no meu vidro Pra todas as vezes que eu quiser caputino, eu ter ele de fácil acesso Vocês estão vendo aqui, né, que eu trabalhei com uma data de validade, né, do meu caputino Como que eu calculei essa data? Eu peguei todos os meus ingredientes O cacau em pó, o leite em pó, a canela e o café solúvel E olhei todas as datas presentes nos rótulos originais Aquele rótulo que tinha a menor data, que no caso que era o meu café solúvel Que vai vencer primeiro, né, de todos os ingredientes Ele vence no mês 12 de 2018 Isso quer dizer que como eu misturei tudo aqui e a validade do primeiro ingrediente é o café O meu caputino vence no mês 12 de 2018 Gente, pra vocês terem aí uma ideia A gente tá começando aí abril Olha quanto tempo que eu vou ter caputino em casa Todas as vezes que você quiser fazer o seu caputino Ou de manhã, ou à tarde, ou até à noite mesmo, né, se ele for descafeinado Pra não atrapalhar o seu sono Você vai pegar uma colher bem generosa do seu caputino Adicionar ele aí no seu copo Depois você vai adicionar uma água bem quente Ou na temperatura, né, que você deseja ingerir o seu caputino Depois eu gosto de passar aí nesse mix Pra ele poder ficar bem cremosinho E depois, gente, olha só a cremosidade Sem contar também no cheirinho, né Nessa mistura de ingredientes que gera um cheirinho maravilhoso Isso sem contar também na bebida, gente Você consegue sentir o gostinho do café, do cacau Da canela em pó finalizando Nossa, realmente fica uma delícia Então é isso, pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui Beijo, fique com Deus Te aguardo no próximo vídeo Tchau